Estão abertas até 24 de fevereiro as inscrições para capacitar profissionais de saúde e assistência social a trabalharem junto a usuários de álcool e drogas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A novidade da edição deste ano do curso é a maior participação de assistentes sociais, que tem um papel fundamental na interação com os usuários de drogas. Quem tem mais detalhes é Sejana Passos, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, Sejana. Então, agora nós estamos na quinta edição do curso e ele está dando uma atenção especial aos assistentes sociais. Por que isso? Bom, Paulo, essa maior oferta de vávas e essa participação massiva de profissionais da assistência social vem no sentido de que somente por meio do cuidado integral aos usuários, ou seja, reunindo práticas de saúde e assistência, é que se pode oferecer um cuidado realmente recuperativo, propiciando a recuperação dessas pessoas. Como vai funcionar o curso? Esse curso funciona à distância, com a oferta de um material que é enviado à casa do cursista, antes do início do curso e ele conta com 120 horas, é um curso modular e durante o curso são feitas várias avaliações e a troca, permitindo assim um conhecimento dinâmico e também o contato entre todos os profissionais ali participantes. O curso faz parte das ações de enfrentamento do governo federal em relação ao crack, que é um problema de saúde pública. Como que você vê o curso nesse contexto? O curso, com essa abordagem integral, ele permite o entendimento de que como o problema de saúde pública é somente por meio de ações integradas entre os diferentes tipos de intervenção, como saúde, assistência, segurança, é que realmente pode se propiciar um entendimento da questão e o enfrentamento devido pelo poder público a ela. Muito obrigado pela entrevista.